é pra cá pô caralho do outro lado ah mano vai tomar no cu não 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 ué que porra é outro a gente tá no encorredor só mas a gente tá tomando tiro de dois timores no tempo vai tomar no cu e vem daqui tem que juntar time a gente vai ser solado de grátis aqui segura localizada a gente tá ativada os custos das estações de compra foram ajustadas eu toco o carlinho aqui a gente tá indo pra cá me da puta velho tem cara aqui ainda tem 24 inimigos lá fora mata todo mundo cara que sucina tá um fire tá um fire boa chega na hora certa velho tá o vale sucina deixa eu pegar a máscara do cara aqui a loja liquidação compro compro selfie eu travei eu travei é não morri cara ainda tem que comprar a prisão tem a liquidação acabou os preços voltaram ao mercado caiu uma pausa em ts tem placa aí da placa aí sensor de calor aqui deixa eu ver um vagabundo um vagabundo em fred aqui tá tudo em cima da prisão tem placa aí tem placa aí tem placa aí tem placa aí tem uma máscara aqui mesmo tem munição aí tô na mira dele preciso de médicos tem cara na casa aqui na frente tem cara na casa aqui tem cara na casa aqui ah olha o caso da black deixa eu ver ah tá vendo eu vou embaixo vou por baixo também tá embaixo e moleque é deve estar no telhado moleque aqui 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 tá embaixo trofou outro que fica pauzinho do caramba velho eles tão mirando em mim o cara vem que nem um louco mano atacando paulada velho o cara do nosso team também tá filha os cara vai up a ele mesmo não não os cara vem não nem do longe mano o cara vem lá de trás correndo que nem um doido viado em cima black aqui ó tem um dedo arrombado aqui ó aqui embaixo um restando o outro um restando o outro ali tem máscara aqui eu vou matar eu já não eu não volto mais que raio não dá o dinheiro aí dá para comprar dá para comprar cadê black dá o dinheiro faz a jogada faz a jogada aí vocês não tem só para o dinheiro aí eu ando jogando aí pô mano o cara aqui dentro ainda tem um cara aqui black tem dois caras aí pô onde eu tinha dois e aí e aí e aí um foi um foi boa 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 aí vai voltar é e aí o cara aqui tem um cara aqui ó boa boa e aí da para pegar a arma dele que a arma que ele estava Rapaz Puta que pariu, os caras tão puto comigo filha, vou de pistola agora, não dá nada Eles vão ter que subir, vão ter que subir, agora é hora da raiz de rasgar 31 Tem dois, tem dois Hum, tem dois Eu tava ali embaixo porque eu tinha caído já Tem um bom mais um, tem um bom mais um Os dois tão subindo a escada, os dois tão subindo a escada agora, hein Boa, mais um, mais um, só derrubar, só derrubar Boa Tem mais um aqui dentro Tem Tô bem Já chegando Aí, 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 lá, lá, lá Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Aí, ó Quando você quer jogar, você joga, meu Morou Um, um... Um, 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 um